Um programa Consciência Espírita muito especial. Está chegando o ano novo, tempo de alegria e de renovação. E quando a gente fala de alegria, de renovação, vem à nossa mente a música, que é renovadora das forças da nossa alma. Música jovem, música com alegria, música com vibração. E hoje no programa Consciência Espírita, aliás, estou esperando o seu e-mail aí, a sua sugestão, a sua crítica, o seu comentário, faz tempo que você ficou de mandar. Mas em todo caso, anota aí novamente, conscienciaspirita.com.br. E atendendo a todos aqueles que pediram mais música no Consciência Espírita, nós estamos recebendo no programa de hoje, Lourenço Neto e o Mundo Extrafísico da Música. E aí, Lourenço? Olá, Apóstolo, tudo bom? Muito bem. A gente já estava conversando bastante aqui nos bastidores. O Lourenço é uma figura, é uma alegria. Esse jeitão feliz de bem com a vida. Isso tem a ver com a música? Tem tudo a ver com a música. A música é alegria, né? A música propaga as boas vibrações, né? Deixa a gente alegre e contente. É muito bom, né? Nada melhor do que ela todos os dias, né? Meu Deus do céu, eu me lembro. Eu sei que não é do seu tempo aqui, mas é isso aqui. É um clássico, né? Aquela composição do Chico Anísico, do Chico Anísico, humorista, Chico Anísico. Música é alegria, não é? Música é alegria mesmo. E música é nostalgia. Quando a gente fala de nostalgia, Lourenço, no Espiritismo, nostalgia é um sentimento positivo, é uma saudade alegre de coisas boas que ficaram e que a gente quer se renovar. Olha, quem está em casa ainda nem ouviu você ao violão. Mas eu queria que você contasse para nós um pouquinho dessa sua inspiração musical. Eu sei que você é muito ligado, você é um compositor muito ligado nos espíritos benfeitores, artistas, que dão um empurrãozinho, não é? Não só no violão, mas na composição também. É, ajuda, ajuda, né? Sempre fui ligado com as questões da espiritualidade desde garoto, né? Sempre gostei das boas vibrações, das alegrias da espiritualidade, né? No decorrer que eu cheguei nessa fase aqui de ser humano, né? Eu descobri que com a música... Bom, isso demorou milhões de anos. É, é. No meu caso, demorou. Sim, com certeza. Porque o princípio inteligente... Justamente, é. Nós já somos seculares, milenares, na verdade, né? Viemos de várias experiências, né? No mundo invisível... No mundo físico, né? Esse deslocamento, quanto mais a gente se desloca, mais contentos ficamos, né? Que descobrimos mais informações do universo, né? E o melhor de tudo isso, das encarnações, é os novos amigos que a gente vai fazendo. A gente estava nos bastidores com o Lourenço e ele vinha dizendo, olha, preparei um recado musical de muita alegria para o seu programa. Só que eu queria fazer uma correção. Não é o meu programa. É o nosso programa. É o seu programa. Você que está em casa, nos prestigiando com a sua audiência, que cresce a cada dia. Você que participa do nosso programa. Você que palpita. Palpita é dar palpite. Dá uma dica. Dá uma dica, sugestão. Olha, muita alegria no nosso programa com o Lourenço Neto e esse mundo extra físico da música que vai além da nossa imaginação. Vamos lá? Vamos lá. Essa música aqui fala sobre mediunidade, de uma forma alegre. Porque a mediunidade, quando mais alegre nós somos, mais amigos espirituais vem do nosso lado, né? E a conexão se faz através das ondas magnéticas, como o André Luiz já havia falado, através das boas vibrações. Certo, Afonso? Vamos lá. Ondas magnéticas existem ondas magnéticas, ondas magnéticas. Ondas magnéticas existem ondas magnéticas, soltas por aí, existem sombras milimétricas caminhando atrás de mim, eu atraio o que eu procuro, o que eu procuro para mim, eu atraio o que eu procuro, o que eu quero para mim. Ondas magnéticas existem ondas magnéticas, elevem ondas magnéticas, não parem ondas magnéticas. Ondas magnéticas, com tanta onda magnéticas, solta por aí, um montuado de fluido, captado através de mim, me pego em espanto, quando eu vejo nos meus erros, a solução dos meus desejos. Ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas, fico recebendo os pensamentos flutificados, no gesto dos irmãos em mim. Cada pensamento é uma sentença, sentira como um reflexo de espelho, meu semelhante, espelho, no meu. Ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas existem ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas, ondas magnéticas. Muito bem, Lourenço. Olha aí, por intermédio da música, você está trazendo para nós aí a questão da sintonia, não é? A gente atrai realmente o que queremos para nós, não é? O que somos, não é, Lourenço? Justamente, justamente. Somos o que pensamos, de fato, ou como conseguimos pensar. Mas você está ficando muito bem aí com o nosso lar aí no fim do mundo. Aliás, eu queria mandar um grande abraço, queria mandar um grande abraço para o meu amigo Américo Sucena, do Projeto Imagem, www.projetoimagem.com.br. Você deu essa belíssima imagem do nosso lar, a colônia espiritual, a qual você referiu aqui, do Espírito André Luiz, onde o Espírito André Luiz se encontra. Eu queria agradecer ao Américo Sucena a colaboração ao nosso programa. O que você veio para causar hoje, hein, Lourenço? Vim para fazer música. E que você faz muito bem e que faz com alegria. O que mais você tem aí envolvendo essa parte espiritual? Por exemplo, você namora, não é? E, de repente, a sua namorada está tristinha ali, ela está com algum problema e você quer alegrar aquele coração. Mas, é claro, você vai falar por intermédio do violão, por intermédio da música. O que você traz para ela? Eu costumo falar assim para as pessoas, quando nós nos encontramos desanimados, ela não tem necessidade, porque a vida não acaba no túmulo, ela não começa no óvulo. Então, é um dia após... Isso é bom, hein? Isso é música. Essa música se chama O Ciclo. Ela é curtinha. Então, eu uso, geralmente, como passar essas ideias para as pessoas também de som, esse som chamado O Ciclo, que tem essa ideia. A vida não acaba no túmulo, que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força que te leva, leva. É que antes de nascer e depois de morrer, você já existe e continua a viver. Que a vida nos permite um estudo espiritual, que o dia nos reserva um novo mundo. Que a vida não acaba no túmulo não, que a vida não começa no óvulo. Você é apenas aquela força que te leva, 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 leva. É que antes de nascer e depois de morrer, você já existia e continua a viver. Que a vida nos permite um estudo, que o dia nos reserva um novo mundo. Que a certeza da vida após a matéria não tem a melhor esperança, né? Essa foi boa. A vida começa antes da matéria e não termina com a matéria. Nós estamos recebendo com muita alegria Lourenço. Lourenço Neto e o mundo extrafísico da música, né? Os músicos. Lourenço, daqui a pouco você está aí nos Estados Unidos fazendo sucesso aí em Miami. Se é que já não foi, né? Vamos todo mundo, talvez em dobramento, em sonho. Meu Deus do céu. Olha, é esse entusiasmo que faz bem para nós. Eu sempre fico surpreso com esses jovens talentos que vêm aqui no nosso programa, esbanjando alegria, vontade de viver e espiritualidade. O que é mais importante, a vida não acaba na morte do corpo físico. E nós não começamos no novo corpo físico. O espírito existe antes da fecundação e continuará existindo depois da morte do corpo físico. Isso já é uma consolação para nós. O mais interessante, Afonso, no mundo da matéria... Imagina só, a gente escolhe o corpo também, né? Depende do nosso estágio de merecimento. Podemos escolher o tipo de provas de situação para a gente se auto melhorar e descobrir outras... E ter outras questões, né? O legal da vida não é responder as perguntas, é ter novas perguntas. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com novas perguntas, mas estamos conversando muito, a gente tem que tocar mais, queremos mais música. Consciência Espírita volta daqui a pouquinho para você. Alla das questões diversas. Os clubes de